Alô, alô pessoal, amigas e amigos conectados no canal Amil por Hora com Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Minis com História. Contribuam para o canal mandando suas miniaturas, as suas preciosidades para o e-mail amilporh.com. Está no descritivo desse vídeo que você está conferindo a partir de agora e você vai deixar o seu like, vai ativar as notificações de conteúdo, vai se inscrever no canal, espero a sua inscrição no canal e principalmente no clube de membros, porque sendo do clube de membros, você assiste primeiro que todo mundo que também terá acesso a esse vídeo. Bom, esse final de semana é das 12 horas de Cibre, uma das grandes provas do Endurance Mundial. Tríplice coroa do Endurance, tem 24 horas de Daytona, 12 horas de Cibre e 24 horas de Le Mans. Se você ganha qualquer uma dessas três corridas, você é consagrado para sempre no mundo da velocidade. Tom Christensen, que é o multicampeão de Le Mans, é também o maior campeão da história das 12 horas de Cibre com seis triunfos. Dia do Capelo tem cinco e tem um brasileiro querendo a quinta coroa, que é o Pipo Derane, que larga na poor position da corrida desse sábado. Mas não é de carro do Derane que eu vou falar, nem do Capelo e nem do Christensen, mas sim uma máquina que não era da classe principal e que venceu as 12 horas de Cibre e que assombrou o mundo do esporte a motor, de tão bem feita que era. Era um grande carro dentro do seu regulamento técnico, talvez uma das máquinas mais bem sucedidas de todos os tempos. Eu falo do Porsche RS Spider, RS de Randsport, que é Motorsport em alemão. Spider, claro, por causa do lendário 550 Spider, que James Dean guiou na época de Rebelo sem Causa. Quem não sabe disso, James Dean era um ator fissurado pelos modelos do construtor de Weissach. E nós estamos trazendo aqui o Porsche RS Spider, que tem colaboração na parte de construção do motor de Thomas Laudenbach. Thomas Laudenbach nada mais é do que hoje o CEO da parte de motosport da Porsche. Curiosidade, ele tem essa origem como engenheiro, como designer de motores, de motores e ele nasceu no Chile. É um alemão, mas nascido no Chile. A aerodinâmica do carro é uma cortesia de Michael Fadenhauer. Michael Fadenhauer é um cara conhecido do grupo Volkswagen, porque atuou também no conceito do Audi. O carro desenhado por o motor de Ulrich Baretsky. Quem fazia a casca do carro, quem fez a parte de construção de chassi, foi o engenheiro Michael Fadenhauer. Ele fez o R8 e passaria sua expertise para o Porsche RS Spider. Esse esporte protótipo do regulamento LMP2, ele foi o primeiro carro com a grife Porsche para endurance, depois dos projetos do 911 GT1 dos anos 1990 e do finado Porsche LMP, do Natimoto projeto Porsche LMP, que não chegou a ser desenvolvido com vistas ao ano de 2000, porque havia uma série de modificações, uma série de histórias internas que acabaram minando a concepção e também a finalização desse projeto, que aí tudo isso foi abortado. Mas a Porsche esperou mais algum tempo e aí, lá para 2005, colocou o carro para andar. Esse RS Spyder que vocês estão vendo aí na foto. Um projeto, um carro com monocoque em fibra de carbono, com suspensão independente nas quatro rodas e duplos triângulos, como manda o figurino, câmbio Porsche de seis marchas, mas marcha ré, que foi equipado com pneus Dunlop e Michelin por diferentes equipes e que correu até o ano de 2010. Esse carro tinha um motor 3.4 litros V8 de aspiração normal, debitava em torno de 530 HP de potência e o peso do carro, peso mínimo, sem combustível e piloto chamado Dry Sump, era de 825 quilos. Esse carro foi inscrito pelas equipes Penske, Dyson, Cytosport Muscle Milk, Rorag Lista, Nave Tingó, Van Beeksteen Motorsport. Foram as equipes que inscreveram esse carro em diferentes competições, seja na Ásia, seja na Europa e também e principalmente no mercado dos Estados Unidos, onde a Porsche Penske acabaria sendo destaque no American Le Mans Series e fazendo o carro ganhar na geral nas 12 horas de Cibri de 2008. Esse carro número 7 que vocês estão vendo nas imagens é exatamente o que venceu as 12 horas de Cibri. Foi a primeira vitória de um carro de uma classe inferior à divisão principal, que tinha os Audi R10, que eram poderosíssimos, mas acabaram em várias provas do American Le Mans Series derrotados pelos Porsche, principalmente pelos carros amarelos do Team Penske. O Porsche RS Spy decorreu em mais de 60 provas e teve mais de 10 vitórias, ou seja, vitórias na geral, 13 por positions e 12 recordes de volta. Então vocês veem que o carro era tão eficiente, tão sensacional, que o Ricardo de Vila, o conhecido engenheiro brasileiro, que hoje está lá no céu com o Wilson Fittipaldi, tramando algum novo projeto, o Ricardo de Vila dizia que o Porsche RS Spyder era um modelo LMP 1,5 de tão forte que era, de tão competitivo que era, de tão bem construído, tão bem concebido, tão bem feito e que batia de frente com os protótipos LMP 1 da Audi, pelo menos nos Estados Unidos. E a Porsche tinha uma concorrência muito forte na época, porque foi o tempo em que a Honda, leia-se, a Acura, entrou para valer no Endurance com o seu projeto RX-01, que foi desenhado por Nick Weave, fora modelos Lola com motores Acura, com motores Mazda, com motores John, motores AER, que também competiam, eventualmente os CREATION, que não eram páreo, para esses protótipos Porsche RS Spyder, que eram muito competitivos e que batiam, digo, batiam de frente mesmo com os Audi R10, especialmente no América Le Mans Series. Na Europa, contudo, eram carros rápidos, vitoriosos, mas claro, não ficavam pau a pau com os modelos Audi e Peugeot, por força de regulamento e porque as provas eram normalmente mais longas, provas de mil quilômetros, as 24 horas de Le Mans, e a Porsche competiu nas 24 horas de Le Mans na classe LMP2, pelo menos por dois anos, com a equipe Van Meckstein, com a Horag, com a equipe Essex também, que acabei esquecendo e estou citando agora, e a Navitingo, foram as equipes que usaram o RS Spyder nas 24 horas de Le Mans. O carro esteve em atividade, como falei, até 2010 e depois, em 2011, ele foi considerado obsoleto, porque houve uma mudança de regulamento que privilegiou uma classe LMP2 mais conscapped, podemos dizer assim, sem o envolvimento muito grande de fabricantes, apenas com, na verdade, mantendo blocos derivados de motores de série, mas com uma cilindrada limite menor do que o regulamento anterior. Na verdade, o regulamento de 3.4 litros V8 acabou sendo a cilindrada máxima para os motores dentro do regulamento, ou melhor, da cilindrada mínima, perdão, dos motores dentro do regulamento LMP1, que passaria a vigorar em 2011, os carros passaram a ter babatana, então o Porsche RS Spyder perdeu a sua utilidade, caiu em desuso, mas tornou-se um carro com uma história muito legal, ele serviu de base também para o modelo 918 de rua, o 918 Spyder, e alguns conceitos foram usados no 919 Hybrid, claro que não todos, porque o 919 Hybrid carrega uma complexidade absurda na concepção daquele esporte protótipo que dominou por três anos o Campeonato Mundial de Andurança. É isso, gente, o Abil por Hora com o Rodrigo Matar se despede com mais um Minis com História, nesse sábado você acompanha com a gente a nossa cobertura alternativa das 12 horas de Cibre, em a segunda etapa do Campeonato do INSA WeatherTech Sports Car Championship. Estamos juntos, tchau, abraço! E aí